Olá, amigos do canal Milk TV! Todos ao Brasil! Estamos aqui, eu e a Agatha, em São Paulo, no evento Bubble Fest. É um evento irado, cheio de esporte alternativo. Já deixa o seu like aí e vamos brincar junto! Vou dar umas fechadas aqui agora. Esse evento tá animal, cara! Muito obrigado mesmo à Bubble Sports. Tá todo mundo se divertindo, muita gente dançando, brincando. No final das contas é isso que importa, né, cara? A galera se divertir e dar valor à vida. Valeu mesmo! Música 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 Ô, sério, cara, esse evento tinha que ter em tudo que era lugar. Já tô cantando eles ali pra gente conseguir fazer isso em Santa Catarina, porque, cara, é animal! Que coisa legal rolando! Tem o jogo de futebol ali, tem o vôlei com as bolas gigantes. Muito foda! Música Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Adorei participar desse evento. Muito obrigado ao pessoal da Bubble Sports BR. Foi irado! Foi muito massa! Obrigado também por fazer a diferença na vida dos outros. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, dar aquele joinha, compartilhar com a galera e lembrar de que a vida é uma só, turma! Então, não vamos desperdiçar, né? Até a próxima aventura! Música